Olá, queridos alunos e professores, sejam bem-vindos a mais um programa da série Gabaritando no Enem. E hoje com a presença da querida professora de Química, Elizabeth Bellini. Olá, tudo bom? Tudo bom, professora. Antes da gente começar, gostaria de lembrar aos nossos alunos que as questões que serão comentadas aqui hoje são questões das provas do Enem de anos anteriores e que estão disponíveis no portal Dia de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Para a gente começar, professora, gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito das dificuldades que os nossos alunos encontraram nesse simulado. Bem, nas questões de Química, eu acredito que os alunos têm encontrado dificuldades em relação aos cálculos estequiométricos e também que envolvem bastante cálculo de porcentagem e tudo mais e também em Química Ambiental, onde nós temos vários fatores, problemas ambientais, tais como camada de ozônio, chuva ácida, efeito estufa, dentre outros problemas ambientais. E também nós temos as questões que envolvem a Química Orgânica, onde nós temos a queima de combustíveis fósseis e de fontes renováveis, como no caso o etanol. Então sempre aparecem questões envolvendo esses tópicos, esses assuntos nas provas. É bom estar sempre atualizado. Sim, sim, sempre lendo. É bom que o candidato esteja sempre antenado às questões de revistas científicas, atualidades, internet, enfim, ele precisa estar antenado. Muito bem, professor. E começamos a nossa prova de Química do simulado com uma questão de Química Orgânica, certo? Sim, é uma questão de Química Orgânica contextualizada. O enunciado apresenta o processo de produção do álcool hidratado, utilizado em combustíveis veiculares, e pergunta qual a concentração de etanol em massa do resíduo gerado pela destilação em questão? Certo. Então começamos com a mistura inicial, onde nós temos uma massa total equivalente a 800 kg. O aluno deve lembrar que esses 800 kg é etanol mais água. E também ele diz que a massa de etanol equivale a 20% da massa total. Se o aluno fizer o cálculo 20% de 800 kg, ele chega a um valor de 160 kg. Já no destilado, nós temos uma massa total de 100 kg de álcool hidratado, a 96%, né? Sendo que a massa de etanol é 96 kg, uma vez que o álcool é 96%. Bom, com relação ao resíduo, né? Que é o que ele quer saber. A massa total, ela deriva do quê? Primeiro, da massa inicial, que são os 800 kg. E da massa do destilado, que são 100 kg. Se fizer a subtração desses dois valores, nós temos uma massa equivalente a 700 kg. Ok? Ok. Aí nós temos também a massa de etanol, onde eu tenho 160 kg, que são os 20% da mistura inicial, menos 96 kg do destilado. Então, fazendo essa subtração, nós chegamos a uma massa de etanol equivalente a 64 kg. Bem, não é isso que ele quer, ele quer o cálculo da porcentagem do resíduo. Então, aonde eu tenho que 700 kg equivale a 100% e os 64 kg equivale a X. Se o aluno resolver essa regrinha de 3, ele chega a um valor equivalente a 9,14%. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa D, aonde o valor fica entre 9% e 9,2%. Muito bem, professora. Vamos então para a nossa segunda questão, que fala do aquecimento global e de como o gás carbônico e o metano são disponibilizados na atmosfera. Apesar dos problemas causados por esses gases, como estão apresentados no enunciado, eles são considerados imprescindíveis para a vida na Terra também, né, professora? Sim, são. E a pergunta é, por quê? Bom, o gás carbônico, ele é fonte de carbono inorgânico. E esse carbono inorgânico, ele é derivado dos organismos fotossintetizantes. Então, por conta disso, se faz necessária a presença desse CO2. O aluno deve lembrar sempre que o aquecimento global e o efeito estufa são fenômenos naturais. Porém, eles são agravados com o excesso de produção devido ao avanço tecnológico, ao crescimento global, enfim, todos esses fatores, né? Então, por conta disso, nós temos a alternativa D como resposta correta. Ok, então vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá, então. Terceira questão apresenta uma situação hipotética de um grupo de alunos em visita a uma usina sucroalcooleira. Achei bonito esse nome. Bonito, né? Onde esses puderam observar a série de processos de beneficiamento da cana de açúcar. Certo. Com base nos destaques das observações dos alunos, quais operações físicas e separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana de açúcar? Bem, essa questão envolve um conteúdo chamado separação de misturas. Então, primeiramente, para você ou para o aluno chegar à resposta correta, ele deve analisar que, de acordo com as informações na questão, nós temos primeiramente a separação magnética, depois será feita uma extração e, por último, uma filtração. Então, sendo assim, a alternativa correta é a questão C. Fácil assim? Simples. Essa é uma questão bem simples. Maravilha, professora. Vamos lá, professora. Então, vamos para a nossa penúltima questão, que trata da queima de combustíveis que contêm carbono e da liberação de dióxido de carbono resultante desta queima. Há, inclusive, uma tabela que mostra o calor de combustão, o conhecido delta HC, de várias dessas substâncias. Neste contexto, professora, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Bom, aqui também envolve cálculo estequiométrico. É uma questão um pouco mais trabalhosa. Eu não diria uma questão difícil, mas sim trabalhosa. Porque o aluno tem que calcular o número de mols produzidos em mil quilogramas. Em mil quilojoules, perdão. Não quilogramas, né? Vai calcular a massa, não. É energia, é quilojoules. Então, nós temos que sempre ter uma massa, uma quantidade de energia referência. Que, no caso aqui, nós vamos usar mil quilogramas. Mil quilojoules. Tá difícil, né? Quilojoules, quilogramas. Enfim. Vamos lá. Mas são unidades bem diferentes. Então, primeiro, o aluno tem que começar lá, vamos supor, com benzeno. Um mol de benzeno produz seis mols de CO2, que, por sua vez, libera 3.268 quilojoules de energia. Agora, em mil quilojoules, quantos mols seriam liberados? Seriam produzidos, melhor dizendo. Então, se o aluno fizer essa regra de 3, ele encontrará um valor equivalente a 1,83 mol de CO2. Então, um mol, por exemplo, de glicose. Um mol de glicose produz seis mols de CO2, que, por sua vez, liberam 2.808 quilojoules de energia. Para mil quilojoules, quantos mols de CO2 nós teremos? Então, o aluno, resolvendo a regra de 3, ele chega a 2,13 mol de CO2. Aí, vamos para os demais, para as demais substâncias. É o mesmo cálculo, sempre por regra de 3. Sendo assim, comparando o número de mols produzidos, nós chegaremos ao que o combustível que libera maior quantidade de CO2 para uma mesma energia obtida, que foi 1.000 quilojoules. Nós temos a glicose. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa C. Trabalhoso, mas simples. Trabalhoso, mas bem simplesinho. Cálculos são regrinhas de 3. Fez uma, faz todas. Maravilha, professor. Para a nossa última questão, temos o relato, no enunciado, da realidade da cidade de Belém, do Pará. Sim, do Pará. Que é cercada por 39 ilhas e sofre com a falta de saneamento e água potável, professora. Aliás, uma realidade... Do país todo. Quase do país todo. Professor, qual o procedimento adequado para tratar as águas desses rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas? Bem, para eliminar micro-organismos responsáveis por problemas de saúde, o processo mais adequado é a cloração, devido à ação bacteriana do íon cloro. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa B, cloração. Fácil ou simples? Simples. Essa também é uma questão simples. Que necessita de informação, né? O aluno tem que ler bastante a respeito. Que precisa de que o candidato, no caso, o candidato esteja bem antenado com o que tem ocorrido no país, o que tem sido mais frequente em noticiários, né? Ok, professora. Para a gente encerrar, então, a nossa conversa, gostaria de pedir que você desse algumas dicas para o Enem deste ano. Bem, química ambiental, com certeza, encontraremos, né? O candidato encontrará questões referentes à química ambiental, tal como eu já comentei. Efeito estufa, chuva ácida, camada de ozônio. Dentro de conhecimentos gerais, eu aconselho que o candidato leia sobre reciclagem de alumínio e manganês, plásticos biodegradáveis, os biocombustíveis e fontes alternativas de energia. Então, isso é um conselho, é uma dica importante para que o aluno faça uma boa prova. E ainda, em química geral, a estequiometria. Sempre. Sempre. Cálculo e estequiometria. O aluno vai encontrar, pelo menos, umas duas questões envolvendo cálculo. Ou de soluções, ou de regra de três, né? Envolvendo a estequiometria, como nós vimos duas questões aqui, né? Tá certo. E também, em fisicoquímica, a parte de termoquímica, que nós vimos uma questão aqui sobre o delta H, né? De combustão. Então, sempre envolve a queima de combustíveis fósseis ou de energias alternativas, né? De fontes renováveis, como o caso do etanol. E sempre envolve a queima, quantidade de queima e quantidade de obtenção de energia. Então, é bem importante que o aluno faça uma boa revisão, tá? Nesse assunto. Já em química orgânica, eu aconselho que o aluno saiba questões, saiba reconhecer sempre as funções orgânicas. E também as reações de substituição eletrofílicas. Porque elas estão sempre contextualizadas dentro de problemas como camada de ozônio, efeito estufa. Então, sempre aparecem esses tópicos, né? Esses conteúdos dentro das provas de Enem. E também, uma outra dica. Os alunos procurem fazer as provas de anos anteriores, para que eles treinem o tempo. Porque se eles já conhecem o formato da prova, como é que são as questões, então fica mais fácil para ele administrar o tempo. Eu sempre digo aos alunos que a melhor coisa para você fazer uma prova, quer seja de vestibular e quer seja de Enem, é você ter uma boa estratégia de administração do seu tempo. Tá certo, professora. Ok? Agradeço, então, demais a sua colaboração, professora. E eu é que agradeço. Convido a você a participar mais uma vez do programa, assim que tivermos outra oportunidade. Ok. Convite aceito. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas da nossa querida professora de Química e o nosso desejo de boa sorte e boa prova. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas da nossa querida professora de Química e o nosso desejo de boa prova.